Seguinte, eu instalei um novo mod no GTA V, onde é que tudo que eu olho se transforma, se deforma e fica muito bizarro. Vamos dar uma conferida nessa brincadeira. Não é novidade que se eu pegar um carro no GTA V, atropelar alguém e ele ficar segurando. Mas não era isso aí que eu queria mostrar. Se eu pego um carro e eu jogo ele na água, o que acontece? Ele afunda e para de sonar. Mas nesse GTA não. Eu consigo andar pela água. E os NPCs também, velho. Olha só que bizarro. Esse mod é muito louco. Então a gente vai andando pela água como se fosse Harry Potter. Isso aqui não é tanta novidade para vocês, né? Você já conhece alguns vídeos que eu trouxe de que eu andava por cima da água. Só que nesse mod você anda melhor ainda. Seguinte, será que a gente consegue rampar aquilo ali e passar por cima do pier? Vamos lá, uso nitro. Acelera na água. Simbora, simbora, simbora. Olha a onda. É, não deu. Eu vou tentar aqui de novo. Simbora, estou reto e... E aí, parceiro? Ok. Não deu certo. Mas caso você não queira andar na água por cima dela e sim dentro, você pode também. Então, ó. Estou aqui e se liga nessa brincadeira, guys. Eu posso andar debaixo da água. Que parado bizarro. Os NPCs também, ó. Eles ficam aqui embaixo como se nada estivesse acontecendo. Isso é muito bom. É legal pra você explorar o mar do GTA V, né? Você consegue ficar debaixo da água, não morre e dá pra dar o rolê. Se pá, eu consigo dar uma festinha aqui embaixo. Michael e Trevor, ó. Seguinte, vamos fazer uma reunião aqui debaixo da água. Eu acho que é bem mais legal. Olha só que bizarro. A gente quebra todas as físicas possíveis e as físicas do GTA que mal existem. E ó, os detalhes. Tem até reflexo aqui na água, bonitão e tal. Será que eu consigo puxar uma briga aqui embaixo? Toma! Vamos brigar debaixo da água, seu sem vergonha. Então tá aqui, ó. Um grande rolê com os personagens do GTA V. E se eu quiser fazer com que o tráfego do GTA seja um pouco diferente, todo mundo vai ficar aqui, ó. Girando igual o peão do baú. Olha só que bizarro, cara. Imagina jogar GTA V dessa forma. E eu acho que é meio confuso, meio estranho. Só que, sobre a parte de deformar. Se eu chegar perto desse cachorro, por exemplo, eu posso transformar ele de uma forma diferente. Oi, cachorrinho. Tudo bom? Virou um cachorrão. Olha que parada bizarra, guys. Não só o cachorro virou um cachorrão, como os humanos também. Meu Deus do céu. Olha só o que a minha arma pode fazer, galera. Ela é uma arma de gravidade. Muito legal. Então eu posso pegar o carro, por exemplo, e eu ficar batendo ele pra baixo e pra cima. Pra baixo, pro lado, pra cima, pro outro e vai embora. Será que eu consigo fazer com o NPC isso aqui também? E aí, cara? Tá fazendo trotezinho hoje? Tá andando uma corridinha, diazinho assim de manhã. Tem que aproveitar pra mexer os músculos e tal, né? Então vem aqui. Pronto. Eu consigo botar ele em cima do poste? Isso, em cima desse aqui, ó. Ih! Deu errado. Vamos procurar mais turistas turistando por aí, né? O que a gente tem que ver é o que essa galera tá fazendo e tentar transformar ela... Oxê! Por que tem vários Hulk's verde aqui? Calma aí. Eu vou deixar esse aqui aqui em cima, ó. Uou! Temos aqui na frente bandidos do GTA V que, ó, estão assaltando, eliminando policiais e matando quem tá por perto. São grandes bandidos que vão se transformar em... Mini bandidos! Mini bandidos! Continuam armados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar agora pra dar um rolê o nosso grande amigo Michael. Grande na parte literal. Fala, Mikeinho! Tô chegando na sua casa, tudo bom, brother? Então, brother, eu não sei se vai caber no meu carro. Mas tranquilo, né, parceiro? E como é que tá a família? Tá todo mundo de boa aí em casa e tal? Trace tá por aí? Trace! Ih, não tá. Eu acho que ela não cabe nesse quarto. Me... Pelo visto tá tendo uma briga de gigantes aqui, ó. A Amanda tá brigando com o filho dela, que é o Jimmy. Rapaz! E a treta tá rolando solta. Ai, Michael, você vai chegar pra interver a situação? Eu tô me sentindo ladrão. Eu acho que o vídeo vai ser julgando o GTA V como um homem minúsculo, porque, ó, não são só eles que tão grandão. É o GTA inteiro. Olha o tamanho dessa senhora aqui, véi. Olha o tamanho do cara. Nem cabe no carro. Olha o tamanho do cachorro, véi. Tá, os carros tão pequenos, mas a gente consegue resolver isso daí. Bom, pessoal, os NPCs tão muito grandes pro carro deles, mas tem como resolver. É só eu ver aqui, ó, olhar em primeira pessoa pro carro e... Voa lá! Eita, preula! Os carros tão gigantes também, véi. Que parada mais bizarra, mano. Senhora, toma choque! Nossa, o choque não faz nem efeito nela, ó. Ih, ela fica com medo, mas não faz efeito. Aí, parceirinha, desce desse carro aí. Opa, tinha ninguém no carro mesmo? Sim, bora, dá rolê de gigante. Eita, preula. Atropelei o gigante aqui, cara. Olha o tamanho dos bombeiros aqui, guys. Você tá maluco? E eu acho que eu tenho como deixar maior aí nesses carros, véi. Que doideira. Nossa! Olha o tamanho do carro dos bombeiros. Nossa, que da hora, véi. Eu não sou do tamanho da roda. E eu fiquei pensando aqui, galera. O maior avião do GTA V é o Cargoplane, avião de carga. E se eu entrar nele, der o rolê e deixar ele assim, um pouquinho, só um pouquinho maior. Vamos ver se aqui vai ser possível. 3, 2, 1 e... Tá lasqueira, papai. Olha isso. O bichinho ficou muito grande, véi. Será que tem como decolar? Ó, ó. Posso deixar ele pequeno e grande. Pequeno e grande, pequeno e grande. Ó, pintei o nosso Cargoplane. Ficou mais bonito ainda. E agora, deixei ele maior ainda. Guys, esse aqui é definitivamente o maior avião do mundo. Olha só, em comparação aqui com a cidade, cara. A gente tá quase no Santos inteira. Olha isso, cara. Que parada bizarra, véi. Dirigindo o maior avião no GTA V. Será que eu consigo pousar ele? Ah, vai bater a... Não, 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 não. Eu tenho que cuidar pra não encostar em nada. Eu acho que vai ser impossível pousar isso aqui. Ao menos assim, na pista ali do aeroporto do Trevor, aquela pistazinha ali não vai ser possível. A gente vai explodir. E a Pé Central, avistamos uma pista aqui para o possível pouso, QSL. Só que a gente é do tamanho da pista. Na real, um pouquinho maior. Meu Deus do céu. Não vai ter como pousar aqui. Abandona a missão, abandona a missão. Tá, vou tentar pousar agora ali no Ford Zancudo. Talvez lá consiga. Vamos lá. Avistei o Ford Zancudo. Hora de pousar. Você está em espaço restrito. Mude sua trajetória. Quero ver conseguir derrubar a gente. Olha o nosso tamanho. Ok. Pousamos. Nossa senhora. Tem jato e helicóptero gigante aqui também, guys. E o pouso foi um sucesso. Olha só. Ficou gigante. Talma, funcionou. Isso aqui é uma casa no GTA V. Eu vou olhar para ela em primeira pessoa e... Voa lá. Ela cresceu. Cresceu bem bugada. Mas ela está bem maior. Olha que parada bizarra. Ih, a porta se lascou aqui. A porta ficou estranha. Tá. Deixa eu tentar diminuir ela de novo. É, pelo menos nem tudo cresce. Algumas paredes só que ficam modificadas e tal. Que porqueira. Mas, ó. O que isso aqui faz é pegar todos os objetos do GTA V e... Deixar maior. Então é o seguinte. Vocês nunca vão ver o semáforo do GTA V tão grande. Olha só isso, cara. O semáforo do GTA fica enorme. Caraca. Até essas porqueiras aqui, ó. Fica grande e pequeno. Que parada. Nossa, olha o tamanho desse drante, véi. Que doideira. Tamanho do semáforo. Meu pai amado. Eu decidi o seguinte. Eu vou criar um mundo de gigantes. E nesse mundo, a única coisa pequena que vai ter sou eu. Olha só como é que está o Frank Nizinho. É o mini Frank Nizinho, cara. E agora vocês estão vendo que, ó. Objetos estão enormes. Ok, guys. É isso aqui, ó. Está tudo gigante. Todo mundo está gigante. Inclusive os objetos. Só a gente que é minúsculo, cara. Olha só que coisa bizarra. Eita, o cara não gostou da gente aqui não, hein. Ih, o cara vai querer tentar comigo. Eu sou minúsculo. Será que eu consigo passar no meio da cerquinha? Consigo. O tamanho da vaca, guys. E não sou eu que sou pequeno, não. As vacas que são gigantes. Só para vocês verem. Eu vou voltar meu personagem para o normal. Esse aqui é o tamanho padrão do Frank Nizinho no GTA. Ainda assim, a gente é o minúsculo no mundo dos gigantes. Olha o tamanho desse botijão. Vixe Maria. Tá, agora eu voltei aqui o normal. O tamanho normal dos carros. Será que eu consigo bugar ele de alguma forma? Ok. Bugou. Olha o jeito que está o nosso carro, guys. Eu vou fazer agora a mesma coisa com objetos do GTA. Simbora aí. Ok. Todo meu GTA 5 vai ser 2D. Senhora, você quer ser 2D também? É mó legal. Virou 2D. Que bizarro. Olha o jeito que tem umas pessoas, véi. Que doideiros. Carro. As pessoas estão tudo diferente. Eu também quero ser diferente. Voa lá. Pronto. Estamos diferentes também, ó. Rockstar, lança esse jogo aqui, ó. Ficou mó legal. O que eu estou curioso desse jogo é que tem um negócio chamado Building Scale. Olha o balão aqui, ó. O jeito que é o balão. E o que o Building Scale faz? Será que ele consegue deixar maiores prédios do GTA? Nossa, que bizarro. Tá, mas para ele ficar maior assim, eu tenho que deixar ele mais gordo também, né? Para ficar certinho, tá? E agora eu vou deixar... Nossa, o que eu fiz com o meu GTA 5, cara? Meu Deus do céu, que bagunça é essa? Tá, guys. Eu buguei total o meu GTA. Olha o estado, olha o jeito que estão as ruas. Eu botei montanha para cá, montanha para lá. O que eu fiz, véi? Nossa, tá tudo uma coisa junto com a outra. Não, pera aí. Deixa eu diminuir isso aqui. Vamos voltar ao normal. O massa que eu posso brincar, tipo aqui, ó. Doutor Estranho, Harry Potter, sei lá. Olha só como é que eu mudei os caminhos do GTA rapidamente. Agora, a forma como os NPCs vão andar vai ter que ser totalmente diferente. Senão eu tenho que ficar batendo em prédios. Pronto, olha o jeito que está o GTA. Tudo distorcido. Na real, eu vou mover essa ponte lá para o norte. De trazer o que é do norte para o sul. Ai, meu Deus. Não, ele está fazendo as coisas em automático. Meu GTA. Meu GTAzinho. Está sendo destruído. Guys, o meu GTA ficou totalmente bugado. E eu acabei de estragar ele. Que doideira. Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Até o próximo vídeo. Se querem ver mais sobre esse mod, comenta aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.